Vejo o tempo passando e eu sigo pensando naquela danada Lembro dela me contando que eu tava nos planos Pia do meu destino era outro E eu tropecei, caí no erro da bandida Amiga talarica, amiga talarica Quando ela vem por cima, retina na cama Ela me pede tapa, joga na cara que eu não falo nada Linda de gote, mas é melhor pelada Ela é mó safada, rebola e não para Cretina na cama, ela me pede tapa Joga na cara que eu não falo nada Linda de gote, mas é melhor pelada Ela é mó safada, rebola e não para Cretina na cama, ela me pede tapa Joga na cara que eu não falo nada Linda de gote, mas é melhor pelada Ela é mó safada, rebola e não para Cretina na cama, ela me pede tapa Joga na cara que eu não falo nada Linda de gote, mas é melhor pelada Ela é mó safada, rebola e não para Cretina na cama, ela me pede tapa Joga na cara que eu não falo nada Linda de gote, mas é melhor pelada Ela é mó safada, rebola e não para Não para, não para, não para E é mó safada, rebola e não para E é 201, não para Redbody não pá, Redbody não pá, Redbody não pá Redbody não pá, Redbody não pá Am Iu b****es do Guiric